Estamos aqui na casa de Carlos Ferreira Lima, o popular Bebinho. Ele acaba de mudar a pintura de sua casa, que era um marrom assim claro e agora está colocando cenoura. Por que você está botando essa cor cenoura na sua casa? É para mudar de cor, porque todo ano a gente tem que mudar a cor da casa. E agora que é Natal, né? Mas você não teria outra cor em sua mente para ficar mais bonita? Mas eu gostei dessa cor, meu filho. Você não tem medo de eu querer trazer um pouco de leite e pensar que é abóbora e comer os rebocos da casa? Ah, é perigoso, viu? É perigoso, né? Então, começou a pintar que horas aí? Nas dez horas, nove horas. A previsão é para que horas termina aí? Na hora que a outra tinta viu, terminou na piscina. Ah, então tudo bem. Então continua a pintura. Pode continuar, né? Pode continuar. Vamos lá, vai. Aqui não está a gente até embora, não, ó. Tem meia coléia, que é meio pedreiro, e meio pincel, que é meio pintor. Aqui é o verdadeiro meio pincel. Comprou uma lata de tinta e não deu para pintar, olha a casa, ó. Olha, não deu uma lata de tinta, só essa aí, cor de cenoura. É a primeira casa da Bahia com cor de cenoura, ninguém nunca viu igual. É a primeira casa da Bahia com cor de cenoura. É a primeira casa da Bahia derrida. Tá, entraGL zehn anos.